Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos E fala galera, o Michael Soft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Carmecânica Simulator 2018 pro canal Então de agora é tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal meu querido e mexe aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, nem te conto babado meu querido, nem te conto babado, mina, nem te conto Mano, eu tava aqui no Ferro Velho mano, numa tristeza mano, já era eu acho que a quinta ou oitava vez, tá ligado? Que eu tava vindo aqui no Ferro Velho procurar um carro, tá ligado? Eu tava procurando um Fusca, só pra você ter ideia, porque vocês pediram muito no Instagram Quem não me segue no Instagram, mano, corre lá, arroba Michael Soft, né Mano, e eu tava procurando um Fusca aqui pra botar nele um V12, né Mas eu vou ainda colocar um V12 num Fusca Aí mano, pai bola, falei mano, vou caçar e tal, andando, caminhando e cantando, muito triste Que eu não tinha achado um Fusca, né mano, ainda Aí mano, eu olhei pro Civic, aí vinha aqui um golfeira rebaixado, olha Falei, no, golfeira zica mano, que não sei o que, né mano Aí mano, na hora que eu olhei pro busão aqui, que eu virei, meu irmão Se liga no que que eu achei Olha no que que eu achei, olha o que eu achei, meu irmão É isso mesmo que tu tá vendo, velho Você sabe o que que é isso? Se você não sabe o que que é isso, eu vou falar pra você Microsoft Inkipédia, mano Isso aqui é um Bugatti Chiron Se eu não me engano, é um dos carros mais rápidos do mundo, tiozão De V12 Esse aqui não tá de W16, eu não sei se o Chiron é W16 Eu acho que esse aqui é um V12 Esse aqui é um V12 Mano, nós estamos com um Bugatti Chiron, tá ligado? Se eu não me engano, é o segundo carro mais rápido do mundo, tá ligado? E o bicho tá só a capa da costela, meu irmão Eu falei, ah, é um Bugatti Chiron Eu queria um Fusca, Deus me deu um Chiron, mano Então, sempre vai... Na sua vida, você sempre tem que pedir o pouco pra ganhar o muito, entendeu? Porque se você pede o muito, Deus não te dá nada É mais ou menos isso aí, tá ligado? Mano, olha pra você ver que doideira Vamos ver quantos mil ele tá pra nós aqui 277 mil, mano Ele tá caro, né? No ferro velho, 277 mil Na hora que a gente comprar ele aqui A gente vai comprar ele Vai valer uma nota, né? Depois Mano, eu acho que vai valer a pena, hein? Aí, mano, eu falei assim Nossa, mano, que felicidade que eu fiquei, tá ligado? Então, mano, o carro ficou puxado Olha só, só do ferro velho Ele tá 277 mil Então, a gente vai comprar o bichão 800 cavalos Que tá jóia, meu irmão 800 cavalos, mano Ô, pai amado 800 cavalos, tu tem noção? A gente vai futucar esse bicho E, mano, esse carro vai ficar com uns 2 mil cavalos de potência Tu tem noção? Meu irmão Vai dar pau no Dodge Dart Esse aqui vai dar pau Eu acho que vai Meu irmão, vamos comprar o carro Que esse aqui Mano, vai dar dinheiro, hein? Meu irmão Vamos colocar lá na oficina Que esse aqui Se você já gostou Vamos bater a meta de 3 mil likes, meu irmão Que esse aqui merece Esse aqui eu curti Vamos dar mais uma olhada aqui Pra ver se a gente acha mais alguma coisa Mas eu fiquei tão feliz, mano Na hora que eu vi esse bichão Que eu falei Jesus, toma conta O bicho é muito cabuloso, meu irmão Nossa Mano, não tem mais nada aqui não Tá ligado? A gente, o restante dos carros que tá aqui A gente já fez Bora lá pra oficina Que eu quero mexer nessa Chiron Se você gostou, mano Coloca Chiron aí Vai ficar top Beleza? Coloca nos comentários aí Chiron vai ficar top Beleza? Eu vou botar ela azul com preto Tá ligado? Porque é a cor original dela Vocês tá ligado como é que é a Chiron? Vai lá no Google e pesquisa Porque a bicha é muito linda Vambora pra oficina Deixa o like Meu amigo Eu nunca fiquei tão feliz Mas tão feliz Em ver um ponto do lado de uma Chiron Você não tem noção Olha só pra você ver como é que a bicha tá Eu não sei nem que cor que ela é Eu acho que ela é preta Mas eu tenho certeza que ela é duas cores, né? Eu tenho quase certeza Meu irmão Eu acho que a suspensão dessa bicha Deve ser bem complicada de mexer Vai dar muito trabalho pra gente Eu acho que na parte de dentro, mano Não, ela tá suja Na parte de dentro Ela tá muito suja Olha o câmbio dela É manual? Como assim, produção? Uma Bugatti manual? Hã? Não te diga Não te diga Não te diga, produção Explica pra mim isso aí Você que é o mecânico mais especializado que eu Que é a primeira vez que eu vou mexer numa Bugatti Eu não sei, mano Mas esse carro aí tá manual Tá ligado? Tá sem motor também? Deixa eu ver Não, é... Não tem um bloco aqui, tá ligado? Tem um bloco V12 aqui Que a gente já vai retirar ele Pelo menos a suspensão Percebi que é bem fácil de mexer Deixa eu ver A da frente também Mano, esse carro vai ser chuchu beleza Mano, quem fala chuchu beleza? Eu acho que ninguém fala mais chuchu beleza, né? Vamos dar uma desmontada na joia aqui, mano Eu acho que não tem muita coisa pra desmontar nela não, tadinha A bicha tá toda destruída Tá ligado? O camarada deve ter capotado Deve ser aquele riquinho Que não tem mais nada pra fazer Meu irmão, eu vou fazer uma nota Eu acho que essa bicha vai valer tipo uns 1 milhão e 400 mil Depois que eu terminar de capiar ela aqui, tá ligado? Ó Nossa, mano Ô, véi, nós ganhamos na Mega Sena com essa bicha aqui Eu tava precisando de um dinheiro Tampa do motor Mano, ela é muito linda Muito linda Eu nunca pensei que eu ia futucar uma Bugatti Chiron Mano, eu vou dar uma desmontada nela aqui Vou deixar a musiquinha muito top pra vocês E já volto Buh, buh, bai Oh, just tell me light after light Make me feel comfortable Just tell me light after light Let your true colors show Just tell me lies Since that's all we know Yeah Not everybody hold us down like they should Some people don't need that when we're doing good Fair where they're fair, never can't fail with it Know the world ain't fair, but we can't quit it Know that things change up just to change us You know everything a face can't face us We the ones getting plays can't play us Know that we don't want the ones can't trade us I know it's hard sometimes Just wanna hear loud, 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 loud We just wanna feel fine, fine, fine Getting there takes time, time, time But I know Sometimes we need to let go A little distance É galera, eu já tirei até a embreagem da criança Pra se... Pro seguinte Pra gente já descer ela aqui Tá ligado? E já vir aqui com o guindaste E já arrancar aquele bloco pra fora Tá ligado? Pra fazer o trem em movimento cibernético Eu não tô querendo arrancar o V8 não Ô meu Deus do céu Tô querendo arrancar é o V12 aqui, ó Isso Pronto Já tiramos Mano Tá só a capa da costelinha Vamos aqui tirar a bateria também Vamos tirar aqui o freio servo Beleza Agora vamos dar uma capeada nisso aqui Pra gente ver que cor que é ela, né mano? Porque a bicha tá só a capa da costela Vamos aqui Vamos resolver isso aqui Eu acho que é preta, né? Pretona, meu irmão Se liga, meu irmão Como diz o chapazzo do Alan Ô meu irmão Meu irmão Meu irmão Mano Tá zangada Muito da linda Deixa eu tirar essa girafa daqui Velho Eu tô pensando aqui O que que a gente vai fazer com ela Eu tô com várias ideias O motor dela vai ficar muito do Zica do Pantanal Tá ligado? Mas eu não sei o que que eu vou fazer Na parte estética Eu não sei se eu vou colocar umas rodas Mais interessantes Né? Eu não sei se eu vou dar uma rebaixadinha nela Pra ela ficar Chora Boy Eu não posso deixar ela Chora Boy Porque eu vou botar ela pra competir contra o Dodd-Dart Tá ligado? Porque mano Bugatilon Anda mais Aqui anda mais rápido no mundo Então mano O bagulho tem que Tem que desenvolver Tem que desenvolver Tá ligado? Eu não sei o que que eu vou fazer não Mano Dodd-Dart vai ter Vai ter trampo aí Hein mano Eu acho que o Dodd-Dart vai dar trabalho Eu acho que ele não vai dar conta disso aqui não Eu acho Tá ligado? As vezes ela pode picocar Porque você tá ligado que é B12 Né? Não sei Vamos lá Mano Vamos aqui então Na loja de acessórios Na loja de acessórios Bora colocar aqui Bugatti Ai que nome lindo Eu adoro esse nome Ixi mano Olha que você viu que doideira Além disso Ela ainda tem As partes ainda Ela tem partes ainda Customizáveis Meu irmão Nossa senhora Eu não sei o que que eu vou fazer não Mano Eu vou deixar pra vocês A gente tuna ela Deixa elas com as partes tunadas Com as partes tunadonas Não eu vou tunar logo agora Vamos Vamos ver como é que vai ficar Tanto a parte boa Como o comum Tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar Tanto os bons Como os comuns E vai que Que a gente não gosta Então ó Vamos ver Esse aqui é o Esse aqui é o normal né Beleza Vamos Vamos aqui Colocar agora Vamos colocar aqui o outro Opa Eita mano Não sei mais nem o que que eu tô fazendo Aí Vou colocar o outro aqui pra me ver Esse aqui foi o que eu coloquei Vamos ver esse Esse é meio fumezado mano Eu acho que eu não vou deixar os fumezado não Eu vou deixar Ou da frente eu vou deixar o original Eu acho o original dela muito bonito Ó o originalzão dela Nossa velho Estralando Só os quatro Os quatro farolzão monstros Tá ligado? Vamos comprar aqui ó Comprar o esquerdo Beleza O black mano Vou comprar o black O black é o chrome Vou comprar o cromado Comprar o capu Vou comprar o vermelhinho Porque ele já tá preto Tá ligado? Porta-mala Para-brisa A frente B Black de talis Não Não quero O preto Mano Eu não sei o que eu vou fazer Vou comprar Vou sair comprando todos esses aqui Que eu acho Que é Tá ligado? White White de talis Brown Brown Pera aí Vamos ver como é que vai ficar Os que eu comprei Tá ligado? Ó Ela Ela tem tanta opção Meu irmão Olha 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 como é que vai ficar Vai ficar Que isso Olha como é que vai ficar A cara disso aqui Vai ficar indecente demais Rapaziada Eu vou montar o restante No próximo episódio Eu quero que vocês batem 3 mil likes Nesse vídeo Beleza? E tamo junto Rapaziada Eu vou ficando por aqui E um forte abraço Para vocês A essa Bugatti Eu acho Que vai dar um racha Muito cabuloso Com dó de dart Deixa nos comentários O que você acha Beleza? Você acha que dá pau? Você acha que vai dar racha? Você acha que vai perder? Eu quero ver aí O que vocês vão achar Beleza? Tamo junto Rapaziada Próximo episódio A gente monta a suspensão Não monta a suspensão Não Vamos montar o motor Esse motor aqui A gente vai fazer especial Tamo junto Rapaziada Fiquem com Deus Forte abraço E Falou